Boa tarde a todos. Agora acertou. Que todos nós possamos sair daqui esta tarde, inclusive quem vos fala, um pouco mais reflexivos, um pouco mais conscientes daquilo que é necessário a todos nós e daquilo que nós fazemos necessário, que na realidade não é necessário a todos nós. É um tema que nos leva a pensar muitas vezes em determinadas posturas que nós tomamos. Ou sendo rígidos demais conosco, achando que não devemos utilizar determinadas coisas que a natureza possa nos oferecer, e outras vezes achando que podemos utilizar tudo sem pensar nas consequências dos nossos atos. Nós temos direito a tudo. Os Espíritos nos falam que nós temos direito a tudo. Porém, necessitamos saber utilizar aquilo que nós temos. E quando nós estamos pensando sobre esse tema, lendo o Evangelho, lendo um livro, aliás, Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Cair Bachutel, nós encontramos algumas palavras de Jesus que traz para a gente. Assim, na parábola do avarento e na parábola do rico e insensato, nos diz assim, a vida de um homem não é constituída da abundância dos bens que ele possua. Nesta mesma parábola, ele nos diz assim, insensato que és, insensato que és, esta noite mesmo exigirão a tua alma, e as coisas que as juntastes, para quem serão? Uma outra reflexão de Jesus, não andeis inquietos por coisa alguma. e uma última, que nos diz assim, olhai os lírios do campo, que não tecem, nem fiam, não semeiam. No entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Salomão, a gente sabe que foi um rei de Israel, filho de Davi, e que se notabilizou pela sabedoria, pela riqueza. Então, nem ele, que era o poderoso, conseguia se vestir com a delicadeza, com a suavidade, demonstrar a suavidade, que os lírios do campo mostram para a gente. E, refletindo nesses ensinamentos de Jesus, Kardec pergunta assim, na pergunta 711, o uso dos bens da terra, é um direito de todos os homens? E tem como resposta, esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não poderia ter imposto um dever, sem ter dado o meio de cumpri-lo. E nós nos perguntamos, o que é bem da terra? O que são os bens da terra? E um pouquinho antes, lá na pergunta 706, Kardec pergunta assim, por bens da terra, por bens da terra, só se deve entender os produtos do solo? E os Espíritos respondem assim, o solo é a fonte primeira de onde decorrem todos os outros recursos, pois definitivamente, esses recursos são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que se deve entender, por bens da terra, tudo o de que o homem pode gozar neste mundo. Então, por bens da terra, por bens da terra, não entendemos somente a alimentação. Nós entendemos tudo mais que a natureza pode oferecer para a gente. E há uma música de um roqueiro que eu gosto muito, de um grupo roqueiro que eu gosto muito, do Titãs, que o nome da música é Comida, que diz assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, eu não quero só o básico, eu tenho direito, além do básico, eu tenho direito à diversão, eu tenho direito à arte, eu tenho direito ao belo. Então, eu tenho direito a tudo que essa natureza pode trazer para mim. Mas eu preciso saber usar. Eu preciso saber como utilizar esse bem. O que eu estou fazendo com a possibilidade de ter esse padrão de conhecimento, ter o padrão de comportamento, ter um padrão de vivência. Então, eu tenho direito, eu tenho direito aos bens terrenos, eu tenho direito ao trabalho, eu tenho direito ao trabalho que me remunera, eu tenho direito à utilização dessa minha remuneração no meu lazer. Eu tenho direito ao cinema, ao teatro, ao show, mas eu preciso saber escolher o meu filme, a minha peça, o meu show. Para que não venha provocar em mim qualquer tipo de desequilíbrio, qualquer tipo de desinformação, se é que a gente pode chamar assim. Entre aspas. Bom, então, quando o Titãs falou isso para a gente, eu acho que ele foi bem feliz, quando ele falou, eu também quero comida, eu quero comida, mas eu quero comida, eu quero diversão, e eu quero arte. Na pergunta 712, deixa eu virar aqui, na pergunta 712, Kardec pergunta assim, como, com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos materiais? Para incitar o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Tudo que dá prazer é muito bom, não é muito bom? Em todos os compartimentos da vida, o prazer é muito bom. O prazer de comer não é muito bom? O prazer de conversar é muito bom? O prazer de ter acesso a bens materiais não é muito bom? Eu tenho direito, mas eu tenho que saber como é esse meu direito. eu tenho prazer, eu consigo comer, eu gosto de chocolate, eu amo chocolate. Eu consigo comer um bombom só? Às vezes, diante dos outros, diante da sociedade, diante do grupo, diante da festa, quando me oferecem, não, eu só quero um bombonzinho só. Não vou fazer desfeito, eu quero um bombonzinho só. Mas lá, quando eu estou sozinha, eu digo, puxa, só me deram um bombom, ainda bem que eu tenho uma caixa em casa cheia de bombons para comer. Então, eu consigo me convencer ou eu consigo me satisfazer com um bombom só? Não me dá prazer comer um bombom só. Às vezes, a gente diz assim, prefiro nem comer, prefiro nem experimentar. Se é pra comer um só, eu não quero nem comer. Se é pra fazer só isso, eu não quero nem saber. Se é pra deitar e tirar um cochilinho de dez minutos, prefiro não deitar. Ou eu quero deitar e dormir a tarde inteira, ou eu não quero descansar dez minutos. Ou eu quero comer alguma coisa dentro da possibilidade que eu queira comer, ou então não me dê aquilo pra mim. Ou eu bebo um golinho de alguma coisa, ou não me dá aquele golinho pra eu beber. E aí, quando a gente não consegue controlar esse nosso prazer, quando a gente não consegue controlar esse prazer, às vezes a gente diz assim, puxa vida, mas eu não consegui resistir. Mas também, todo mundo me tenta com isso, todo mundo sabe que eu não posso comer, todo mundo sabe que eu não posso ver, todo mundo sabe que eu não posso fazer determinada coisa, e as pessoas me apresentam aquilo, me mostram isso, exatamente isso que eu não posso, não tem como eu fazer isso. E aí, aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 129, se eu não me engano, na lição 129, que tem como título Origem das Tentações. E Emmanuel fala uma coisa pra gente, que a gente pensa, porque a gente sempre fala assim, eu não resisto, a carne é fraca, a gente não fala isso às vezes, eu não consegui resistir a isso, a carne é fraca, mas o espírito tem que ser forte, a carne é fraca, mas a nossa essência, o nosso recheio, ele tem que ser forte, e eu costumo sempre colocar a culpa na pessoa que me ofereceu alguma coisa, ou na pessoa que possibilitou um determinado comportamento, puxa, mas olha só, a sua, ele sabe que eu não posso comer doce, e ela passa na minha frente com um pratinho de doce, a culpa é dela, ela é culpada, ela está me tentando, eu não posso, mas a culpa é dela, agora há pouco tempo, apareceu na televisão o episódio de uma pessoa de outro lugar do Brasil, não me lembro onde era, que bolou, organizou uma excursão de alguns fiéis para um determinado local, e as pessoas pagaram a essa criatura o valor referente a essa excursão para esse lugar, não sei se era parecida do norte, eu não sei, era uma excursão, era um grupo de pessoas que estavam viajando para um determinado lugar, eu acho que era parecida do norte, e depois de cobrar o dinheiro de todos, a pessoa sumiu com o dinheiro de todo mundo, todo mundo pagou direitinho e a pessoa sumiu, e depois ela escreveu uma carta pedindo perdão a todos aqueles que ela tinha recebido o dinheiro, dizendo que ela não tinha resistido a uma tentação, então eu não resisto a tentação, a culpa não é minha, eu sou um pobre coitado, eu sou uma pobre coitada que não consigo, eu não consigo resistir a isso, então a culpa é do outro que me tenta a isso, aí Emmanuel vem dizer para a gente que não é bem assim não, ele diz assim, lá num trecho da lição diz assim, ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração, repetindo, ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração, então o fato de eu comer o doce que eu não poderia ter comido, não é culpa da Sueli que me passou na minha frente com um pratinho cheio de doce, ela passou com um prato cheio de doces, mas eu sei que eu não devo, então eu tenho que resistir a isso, eu peguei o dinheiro das pessoas, não utilizei naquele fim que deveria ser utilizado e depois eu me desculpo, então eu tenho que rever o meu comportamento, porque está lá dentro de mim, não há arrastamento irresistível, está aqui no livro dos espíritos uma das perguntas, não existe arrastamento irresistível, não existe a possibilidade do outro me influenciar a uma determinada ação, eu só vou me deixar levar se dentro de mim encontrar respaldo para essa minha ação, se não existir dentro de mim um indício para que eu possa me comportar de uma determinada maneira, não vai haver esse comportamento, porque não há arrastamento irresistível, então o que eu tenho que fazer com tudo isso aí, é pegar esse material todo, que está me tentando, que me dá prazer, me dá prazer, é claro que me dá prazer, eu pegar todo esse material e analisar por que que isso me dá prazer, o que que existe dentro de mim que eu preciso trabalhar para que essas situações externas não venham compensar as minhas carências internas, a gente não tem os gastadores compulsivos, os comedores compulsivos, enfim, todas as formas de comportamento compulsivo, quando a gente se comporta desta maneira, é porque geralmente a gente está querendo amenizar alguma coisa lá dentro da gente, existe uma carência dentro da gente, que pode ser de agora, pode ser de algum tempo atrás, pode ser de outra vida, pode ser de outra encarnação, mas a carência está lá dentro, então eu preciso, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso amenizar essa minha dor, então eu vou compensar essa minha dor com comportamento compulsivo, então eu assalto geladeira à noite, eu acordo no meio da noite e vou assaltar geladeira, vou comer aquilo que eu não devo, eu não como em casa, vou comprar o que eu não quero, vou comprar o que eu não preciso, vou utilizar daquilo que eu não preciso, e a gente encontrou, eu ia falar disso mais à frente, mas a gente lá no superfluo, nós encontramos uma notícia que está publicada com um comentário espírita no portal do espiritismo.net, www.espiritismo.net, em notícias, imprensa e notícias, foi comentada uma notícia que foi publicada na revista Isto É, em 12 de março de 2008, que diz assim, quando consumir vira doença, e diz assim, casos de pacientes compulsivos por compras preocupam especialistas e começam a ser desvendados pela medicina, e tem assim, ao início da notícia, ela entrou em uma perfumaria em busca de um batom, saiu com 18 deles, gastou 40 mil num mês com objetos de uso pessoal que não precisava, e acabou num consultório médico em busca de ajuda para entender e tratar sua fissura pelo ato de comprar, que tem nome a essa doença, que se chama oneomania, ou simplesmente compulsão por compras. E essa especialidade, essa doença, tem meios de se tratar dentro de hospitais da Universidade de São Paulo, e aqui mesmo na Santa Casa de Misericórdia, existem ambulatórios que tratam. Mas aí a gente pensa assim, bom, 40 mil não vou gastar mesmo, de jeito nenhum, para entrar 40 mil no meu bolso eu tenho que trabalhar tanto, são tantos meses, tantos e tantos meses que não dá para isso. 18 batons, já fica mais fácil de eu fazer isso. Já fica mais fácil. E às vezes a gente não faz? Eu vou entrar para comprar um sapato e sair da sapataria com 4 ou 5. Que eu nem lembro que eu tenho depois o sapato. E hoje em dia acontece uma coisa muito engraçada, não sei se é o material com que ele é confeccionado, há pouco tempo atrás eu fui tirar do meu armário um sapato que eu já não usava há algum tempo e eu ia sair uns dias depois e fui experimentar o sapato. Qual não foi a minha surpresa? quando eu peguei o sapato ele estava se desfazendo todinho, todo se desfazendo, a sola se desfazendo, o couro se desfazendo, cheio de bolinhas, etc. Então nem ele dura. E será que ele não dura porque o material está ruim? Ou será que não é uma forma de me dizer assim, olha só, você nem precisava desse sapato porque você comprou e você não usou. Estava aí dentro. E o sapato se acabou de estar guardado. então os 18 batons será que soou tão estranho para a gente assim? Soou tão estranho? Um companheiro nosso não é daqui da casa mas volta de meio ele está aqui fazendo palestra na casa todo mundo conhece o Marlio uma vez ele deu uma definição de cartão de crédito que eu achei assim fantástica. Cartão de crédito você gasta o dinheiro que você não tem para comprar o que você não precisa para se mostrar para pessoas que você não conhece. aí quando a fatura chega você pensa mas por que eu fiz isso? A gente não faz isso? Será que é só essa pessoa que comprou os 18 batons ou que gastou os 40 mil? Eu não vou gastar 40 mil porque nem de longe eu posso imaginar o que seja 40 mil para gastar em um mês. Mas se eu tivesse será que eu gastaria ou não gastaria? Como é que eu administro o meu salário do meu dia a dia aqui? Eu administro de forma diferente dessa pessoa que administrou os 40 mil que ela gastou num dia? Ou dentro das devidas proporções eu também não faço a mesma coisa. Eu não preciso de roupa nenhuma mas eu passo numa loja e vejo a roupa e penso assim meu Deus do céu mas sabe que eu não tenho nada desse jeito? Eu tenho tantos outros mas daquele jeito eu não tenho. E eu acabo chegando lá e acabo comprando. e aí a gente vai nas diversas nas diversas parâmetros da vida da gente da alimentação ao consumo a gente vai 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 porque me dá prazer eu gosto eu adoro sair chegar em casa cheia de bolsas porque eu fui ao shopping porque eu fui à loja porque eu comprei aliviei a minha dor eu estava chateada briguei com o marido briguei com o filho briguei com o patrão briguei com todo mundo me chateei nada como um shopping pra fazer pra me renovar nada deixa eu puxar deixa eu também não criticar só as mulheres nada como uma loja de eletrônicos para os homens entrarem e ficarem analisando os últimos telefones os últimos os últimos lançamentos da eletrônica nada como uma loja de autopeças pra poder ver o que está precisando pro carro que está deixando o carro a gente compensa no shopping eles compensam nos eletrônicos e nos carros muitas vezes acontece isso a gente faz faz eu faço agora o que eu tenho que fazer pra poder pra poder me segurar nessa situação eu tenho que partir para onde? para o meu autoconhecimento e se a gente prestar atenção a gente fala de um assunto a gente fala de outro a gente fala de vários assuntos e no fim a gente cai sempre no mesmo ponto que é o autoconhecimento então eu preciso me conhecer eu preciso me analisar não é me julgar não é apontar o dedo pra mim e dizer você está perdido não é me bater me autoflagelar mas é me conhecer é entender aquilo que eu faço porque que eu faço e que mecanismos e que meios eu tenho para deixar de fazer para deixar de agir dessa forma às vezes pela nossa teimosia de não querer enxergar isso a própria natureza se encarrega de dar o seu parâmetro de dar o seu limite a gente come 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 por exemplo comida gordos sempre pensam em comida a gente está sempre pensando na comida então você come 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 aí chega uma hora que você não aguenta você passa mal tem aquela velha desculpa da empadinha aquela velha desculpa da azeitona ou então a gente fala assim direto do médico que a minha endocrinologista falou assim para mim você faz o seguinte Vânia quando você tiver com vontade de beliscar de fazer besteira você faz o seguinte cozinha couve-flor na água e sal e deixa couve-flor cozida na geladeira quando você estiver com vontade de beliscar você vai lá e pega um pedacinho de couve-flor eu olhei e falei assim mas couve-flor você vai provar para mim você quer falar para mim que couve-flor é mais gostoso tá do que um pedaço de pizza do que um pedaço de um biscoito ou um bolo ou um manjar seja lá o que for couve-flor pelo amor de Deus fala sério sabe que atrativo tem a couve-flor para quem não gosta da couve-flor e para quem gosta de todas as outras coisas que não deve eu não posso eu não devo comer né então às vezes pela gente não saber se limitar nas nossas ações a natureza vem e você não aprende de um jeito você aprende de outro não é assim que a gente entende quem não aprende por amor aprende pela dor às vezes eu atrapalho o metabolismo do meu corpo de uma forma tamanha que acabo desencadeando determinadas patologias que eu não tinha necessidade de passar por elas mas eu acabo desencadeando essas patologias e eu acabo tendo que entrar no rigoroso controle de alimentação e de comportamento porque eu acabei fazendo isso né eu às vezes eu começo a entender que esse meu excesso não está me fazendo bem e às vezes eu demoro para compreender que ele não está me fazendo bem mas chega uma hora que eu compreendo eu tanto faço eu tanto faço e eu passo tão mal depois ou quando chega a minha conta para pagar quando chega lá a fatura do meu cartão de crédito para pagar que eu me deparo com a fatura e digo e agora eu não tenho dinheiro para pagar o que eu vou fazer o que eu faço com isso mas eu comprei coisas que eu não precisava mas agora eu tenho que pagar aí eu não pago aquele mês o outro mês já fica mais enrolado o outro já fica mais enrolado a gente fica completamente atolado resolve daqui a pouquinho se atola de novo torna a resolver mais a frente se atola de novo torna a resolver uma hora a gente aprende quebra o cartão sequestra o cartão guarda o cartão uma hora a gente aprende então a própria natureza vai nos colocando determinados parâmetros para dizer para a gente assim olha você não está agindo da maneira correta você não está agindo como deveria agir e esses sinais vêm ou através das respostas que o nosso corpo emite ou através das consequências das nossas ações em todos os sentidos em todos os sentidos hoje em dia muitas vezes as pessoas falam assim fulano é egoísta e quando a gente fala em egoísmo a gente entende mais de uma forma mais direta o egoísmo do bem material eu sou egoísta porque eu não divido o meu bem material porque eu não dou o meu bem material porque eu não abro mão do meu bem material aquilo que está velhinho mas eu não abro mão mas a gente já parou para pensar que existe o egoísmo do sentimento o egoísmo da emoção eu vejo o companheiro do lado passando por situações complicadas e difíceis mas eu olho assim e digo assim ah isso não é nada não daqui a pouquinho tenha fé minha filha tenha fé Zônia que isso vai passar daqui a pouquinho isso melhora e eu não me preocupo em saber como é que essa companheira está que dificuldades ela está atravessando para superar aquela dificuldade do momento isso é egoísmo também quando eu não estendo a minha mão para ajudar o outro não no bem material mas quando eu não estendo a minha mão para ajudar o outro quando eu não disponibilizo quando eu não me disponibilizo a ouvir a dor do outro também é egoísmo e muitas vezes nós também pecamos pela nossa indiferença não fez agora não quer receber de volta como é que não vai receber de volta aquilo que você fez ajoelhou tem que rezar né a minha mãe usava um ditado dizia assim quem não pode comandiga não carrega para atuar né quem não pode comandiga não carrega para atuar ou seja não dá para você fazer então você não faz ou se fica na tua fica quieta e eu deixo o outro passar pela dificuldade e não me coloco à disposição para ouvir para conversar ou para dizer apenas isso olha se precisar de mim eu estou aqui é a nossa indiferença né é a indiferença que a gente tem e muitas vezes a gente não se dá conta disso porque no dia a dia a gente não para para pensar a gente não para para pensar eu quero mais 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 e mais eu quero atenção voltada para mim eu quero quero primeiro eu depois eu terceiro lugar eu quarto lugar também quinto sexto décimo lá para o décimo segundo eu começo a pensar puxa vida não é que fulano também precisa de um pouquinho da minha atenção o que que eu estou fazendo do que eu estou aprendendo o que que eu estou fazendo daquilo que eu estou ouvindo o que que eu estou fazendo daquilo que está chegando até os meus ouvidos como a mensagem dos espíritos a mensagem do Cristo como é que eu estou me comportando diante disso tudo como é que eu estou me comportando no momento em que eu desejo apenas os bens materiais o acúmulo dos bens materiais para mim independente se o meu irmão se o meu amigo se o meu companheiro se aquela pessoa que está próxima se aquela pessoa que está do meu lado se ela eu estou querendo para mim e ela está abrindo mão das coisas que ela tem das coisas que ela teria passando por sofrimentos e eu não quero abrir mão de absolutamente nada o que que é supérfluo para mim e o que que é necessário para mim como é que eu vou entender o limite do supérfluo e o limite do necessário eu sempre digo que a pessoa que conviveu comigo durante um tempo era uma pessoa que cuidava da minha mãe que me ajudava nos cuidados da minha mãe era uma das acompanhantes que minha mãe tinha foi a pessoa que mais me exemplificou e que mais me ensinou certa vez ela chegou para mim e disse assim Vânia tem uma tem uma oferta num mercado aqui perto será que eu posso sair mais cedo para passar lá para poder comprar era uma oferta de frango eu posso passar lá para comprar frango que está mais barato assim eu vou comprar para levar para minha casa eu falei pode tão logo eu cheguei em casa que as vezes eu chegava em casa do trabalho ela ainda ficava um tempo mais digo tão logo eu cheguei em casa você sai você pode ir lá e acabou que ela não foi não pôde ir não me lembro por que razão foi ela não foi e uns dias logo depois dois ou três dias depois eu iria ao mercado fazer compras para minha casa e perguntei para ela você foi ao mercado comprar o que você queria o frango que você queria ela falou assim não que eu não deu tempo não tive tempo não pude sair tarde ia chegar tarde eu não pude era ela o marido e três filhos uma menina pequena e dois meninos entrando na adolescência quem tem adolescente quem tem filhos quem lida com adolescente pré-adolescente a gente sabe do apetite dessas pessoas para a alimentação então ela chegou aí eu fiz assim para ela eu vou lá ela ia comprar o frango que estava em promoção para o mês inteiro tá ah está em promoção aproveita que eu compro logo para o mês inteiro tudo bem acabou que ela não foi e eu ia ao mercado eu falei para ela eu vou ao mercado você quer que eu traga para você o frango que você não pôde ir lá comprar ela falou assim quero você traz para mim eu trago aí eu perguntei para ela quanto você quer ela me respondeu um quilo um quilo de frango para cinco pessoas comerem um mês inteiro o que que é necessário o que que é supérfluo a gente sabe a gente tem noção da necessidade do outro e saber o que que é necessário para o outro será que nas nossas refeições nos nossos lares um quilo de frango dura um mês inteiro ou dura às vezes uma ou duas refeições ou três refeições quando dura muito dependendo da quantidade de pessoas que tem não é verdade? e para ela um quilo de frango teria que durar um mês inteiro para cinco pessoas se alimentarem eu fiquei assim engasgada fiquei sem conseguir falar comprei lá o que ela pedia comprei mais e levei para ela aquela quantidade levei uma quantidade maior e falei para ela você deixa aí você não vai levando porque ela levava aos poucos para a casa dela você deixa aí você vai levando aos poucos então hoje quando eu estava lendo um pouco mais sobre esse assunto me veio a lembrança dela que realmente foi uma pessoa que me ensinou muito uma pessoa que me fez enxergar a vida de uma outra forma que me deu exemplos que eu não seria capaz de agir da maneira como ela agiu em diversos momentos do período que eu pude conviver com essa pessoa uma pessoa que é semi-alfabetizada uma pessoa que não é espírita é médium mas não é espírita né que tem um coração maior do que sei lá maior do que o mundo que tem uma capacidade de amor e tem uma capacidade de doação imensa uma pessoa que vive em paz até hoje a gente se fala até hoje de vez em quando ela me procura ela telefona a gente se fala e foi uma pessoa que me ensinou muito mas muito várias situações que ela vivenciou e que dividia comigo e eu me perguntava assim eu não agiria desta forma se eu estivesse no lugar dela e ela agiu né e ela age agia não ela age então o que é necessário pra mim o que é supérfluo pra mim como é que eu entendo isso de necessário e de supérfluo como é que eu vou perceber o que é necessário e o que é supérfluo e Kardec coloca aqui na pergunta 715 ele diz assim como o homem pode conhecer o limite do necessário e do supérfluo primeiro passo é eu me conhecer é eu saber realmente quem eu sou do que eu preciso do que eu não preciso daquilo que eu posso abrir mão e daquilo que eu não posso abrir mão porque está aqui também lá no livro dos espíritos aqui no livro dos espíritos a receita de felicidade qual é a receita de felicidade que os espíritos nos passam posse do necessário consciência tranquila e fé no futuro e como é que eu vou saber o que é necessário pra mim como é que eu vou entender o que é necessário pra mim aí na pergunta 923 na pergunta aqui 923 Kardec pergunta assim o que é supérfluo para um não é para outros o necessário e reciprocamente de acordo com a sua posição e os espíritos respondem sim conforme vossas ideias materiais vossos preconceitos vossa ambição e todos os vossos equívocos ridículos a que o futuro fará justiça quando compreender a verdade sem dúvida aquele que possuía 50 mil libras de renda e se encontra reduzido a 10 julga-se muito infeliz porque não pode mais ostentar tanto quanto antes não pode mais manter o que ele chama de sua posição não pode ter os cavalos os lacaios e satisfazer a todas as suas paixões acredita que lhes falta o necessário se eu tenho tanto como essa companheira que gastou 40 mil reais num dia se de repente ela não pode gastar os 40 mil reais se ela só pode dispor de 50 reais para gastar ela vai se considerar o que? a pessoa mais infeliz do mundo porque ela não pode gastar aquela quantia então pra ela os 40 mil são é o necessário pra gente não é o necessário e ele continua assim o homem prudente para ser feliz olha abaixo de si nunca acima a não ser para elevar sua alma na direção do infinito quando a gente bate um papo assim de pertinho com a morte quando a morte chega perto da gente e diz assim olá como vai tudo bem lembrando uma outra música olá como vai tudo bem eu vou indo e você quando a gente bate um papo assim com a morte que ela chega assim perto da gente e diz assim está tudo bem você está caminhando bem quando a gente sai desse quadro a gente pensa assim o que que eu possuo de meu o que que eu tenho de meu se nem o meu corpo me pertence né o que que eu possuo nem o meu corpo me pertence eu não sei o que vai ser de mim daqui a alguns minutos daqui algumas horas daqui alguns dias e aí a gente é obrigada a repensar aquilo que a gente quer aquilo que a gente pensa aquilo que a gente imagina sobre o que é vida o que é viver o que é vida e quando a gente percebe que a gente não tem nas nossas mãos não está nas nossas mãos tudo aquilo que a gente juntou fruto de um trabalho de uma forma honesta mas que a gente não tem na nossa mão que aquilo não representa absolutamente nada que aquilo não vai mudar nenhum quadro que você esteja vivenciando que aquilo não vai alterar o seu quadro clínico que não vai alterar absolutamente nada a gente para e repensa eu não tenho o meu corpo eu não possuo o meu corpo eu leio doutrina espírita eu estudo doutrina espírita eu ouço doutrina espírita eu vejo doutrina espírita eu vejo o resultado da doutrina espírita numa mesa mediúnica de atendimento a espíritos sofridores mas só na hora em que eu bato papo com a morte que ela vem chegar perto de mim e vem me visitar e vem perguntar como é que eu estou é que eu vou começar a pensar sobre todas essas questões do necessário e do supérfluo que eu não carrego absolutamente nada e aí a gente lembra de um outro roqueiro que eu também gosto muito do Frejá eu sou roqueira eu sou roqueira do Frejá que diz assim uma música do Frejá que se chama Amor para Recomeçar que ele escreve em cima de uns versos de Vitor Hugo e tem uma estrofezinha que diz assim eu desejo que você ganhe muito dinheiro pois é preciso viver também e que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem né quem é o dono de quem o dinheiro é meu ou o dinheiro ou eu pertenço ao dinheiro quem trabalha para quem quem age para quem quem utiliza quem né e como as coisas não acontecem por acaso na hora que eu estava saindo de casa um pouquinho antes de sair de casa eu estava aguardando só a minha carona chegar e eu já estava pronta estava faltando um pedacinho eu digo ah eu vou ler o evangelho abrir o evangelho e dar uma leitura fazer uma leitura do evangelho antes de sair para o centro aí caiu aqui o capítulo 13 que a vossa mão esquerda não saiba o que der a mão direita o item 16 que eu vou ler só um pedaço que a gente já está assim em cima da hora que diz assim a mulher rica feliz que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas não pode consergar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes que ela cumpre com o supérfluo dos seus prazeres roupas que agasalham os infelizes que tremem de frio que façam com que suas mãos delicadas produzam roupas grosseiras porém quentes mas que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer se com isso o seu próprio e se com isso o seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos o do pobre pelo menos terá mais calor trabalhar pelos pobres é trabalhar para o senhor abrir mão daquilo que é supérfluo que cada um tem que descobrir o que é supérfluo ninguém pode dizer o que é supérfluo para mim eu não posso dizer para ninguém o que é supérfluo nessa busca do autoconhecimento nessa busca de entender quem nós somos o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos é que nós vamos descobrir o que é necessário para a gente e o que é supérfluo para a gente que nessa busca a gente entenda a gente entenda que nós somos filhos de Deus que nós somos amparados por Deus e por essa legião de espíritos que nos conduziram antes da encarnação nos ajudam agora e com certeza irão nos auxiliar depois da encarnação e que na busca desse supérfluo que na busca do conhecimento desse supérfluo eu não queira eu não queira eu não faça eu não haja de uma maneira que eu vá prejudicar o meu semelhante seja esse semelhante o irmão que está dentro de casa seja esse semelhante o marido o filho o companheiro seja o colega do trabalho seja o vizinho seja o empregado seja quem for que a gente entenda que a busca do conhecimento desse supérfluo possa abrir o nosso horizonte possa abrir a nossa mente a esse entendimento somos filhos de Deus não estamos desemparados em momento algum em qualquer situação da nossa vida que nós possamos lembrar o que Jesus colocou para a gente que a gente falou aqui no início a vida de um homem não é constituída da abundância dos bens que ele possua a vida de um homem é constituída pelos seus atos no bem pelas suas ações no bem pela sua fidelidade ao bem insensato que és esta noite mesmo exigirão a tua alma e as coisas a juntaste de quem serão como meu pai dizia caixão não tem gaveta caminhão de mudança não segue enterro então tudo que a gente constrói fica aqui então que nessa busca do que é supérfluo para a gente a gente valorize mais a amizade valorize mais o amor valorize mais a natureza valorize mais o amigo o amigo aquele amigo sincero que divide com a gente que vibra com a gente e que ora pela gente então que a gente valorize mais que nós façamos uso dessas coisas e não das coisas materiais que tem traça a traça corrói a ferrugem também corrói e muitas vezes alguém pega emprestado por tempo indeterminado que Jesus nos ajude nos abençoe nos proteja na busca do conhecimento de nós mesmos e nas nossas opções que elas possam ser sempre talvez não as ideais mas as melhores segundo aquilo que o Cristo nos ensinou passe até o próximo aquilo que gostaria que a gente fizesse a ti mesmo uma boa tarde a todos vamos lá vamos lá vamos lá